Música Bom, a notícia que bombou hoje em todos os canais, em todos os sites de fofocas foi que o Fausto Silva, 70 anos, vai deixar a Rede Globo mas lá no final de 2021 é que sempre, gente, quando ele ia renovar o contrato ele já conversava com a cúpula da Globo um ano antes já ele já conversou esse ano e falou que não tem ali acerto e que realmente ele vai mesmo deixar a Globo em 2021 eu tava vendo uma entrevista hoje da Keyla Gimenez na Record ela tava dizendo que também tem um quê aí, gente, nessa história porque ele é um dos maiores salários da Globo 5 milhões por mês todo mundo sabe que a Globo está aí, olha pegando, fazendo os atores, aí os melhores atores da Globo e atrizes da Globo agora fazer ficção por obra então tá mandando muita gente embora e pagando por obras não mais por contrato e parece-me que a Keyla Gimenez disse que parece que o Fausto Silva não gostou nada dessa situação aí de estar diminuindo o salário bom, enfim, gente, em 2021, final do ano ele não vai renovar o contrato ele diz que vai seguir até o final do contrato mas que no final do ano ele vai estar aberto para outros horizontes outras televisões outras porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês o Fausto Silva, ele é um apresentador completo quando ele tá ali na Rede Globo ele mesmo leva o seu patrocinador ele mesmo conversa sobre patrocínio com as grandes marcas quer dizer, quando vai Fausto Silva trabalhar numa emissora tipo a Globo que mais de 30 anos aí ele já leva o próprio patrocinador dele então já vai o pacote completo então por a Globo estar passando por essas transformações ele não quer mais ele falou, não vou procurar novos horizontes mesmo com 70 anos ele diz ali que ele não vai parar que ele vai encontrar uma outra maneira de ser o mesmo Fausto Silva mas em outros horizontes bom, dois hoje grandes nomes executivos da Estúdio Globo é o Carlos Henrique Schroeder e o Ricardo Ollington e aí o Fausto ficou sabendo que a emissora tem planos de uma nova programação para os fins de semana aí nesse projeto do migão do Fausto estaria fora aí o Ricardo que está assumindo o controle aí da teledramaturgia substituindo o Carlos Henrique Schroeder propôs a Fausto Silva gente, um programa de quinta-feira e a cara do Fausto é de domingo, né no último domingo Fausto comunicou a Globo que optou por não se arriscar na faixa das 23 horas prefiro cumprir minha história na Globo ele fala são 32 anos de um relacionamento maravilhoso e 100% de liderança a Globo faturou bastante comigo disse aí com uma certa ironia aí o Fausto Silva bom, o apresentador ainda não definiu o que ele fará para o futuro mas parar nunca ele até não descarta um novo projeto aí de TV mas também, gente ele pode ir morar fora do Brasil com certeza lá pelos Estados Unidos, né bom, gente está aí uma notícia aí dada aí falando que Fausto Silva sairá da Rede Globo aí no final de 2021 bom, para fechar-se aí o último ano o Domingão aí terá uma edição especial da Dança dos Famosos com todos os melhores da história a atração vai ao ar no primeiro semestre no segundo haverá uma última edição do show dos famosos bom, Fausto encerra as especulações que estaria mal de saúde de fato ele acaba de passar por um tratamento de sessões de desinchamento conta que baixou de peso de 114 quilos para 90 quilos estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica ele conta que ganhou peso devido ao edema linfático numa perna agora ele está super bem está zerado fazendo ginástica comemorou aí bastante Fausto Silva ele está bonito, né gente está com tudo em cima Fausto Silva mas não vai renovar com a Rede Globo ok, gente? essa notícia pipocou hoje o dia todo pra quem é dos anos 80 se lembra dessa música foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão bom, essa música é do Belchior vocês se lembram desse cantor? bom, 2013, gente ele foi morar na rua foi época de Natal ele, nessa época, gente o Belchior estava quebrado financeiramente ele e a mulher dele na época foi morar na casa de um fã e esse fã quando o Belchior estava morando lá descobriu que o Belchior tinha um pedido de prisão por conta de pagamento de pensão e o fã não pensou duas vezes expulsou ele da casa dele era época de Natal e o Belchior passou o Natal na rua olha só, gente foi uma época que o Belchior estava até sumido muita gente perguntava, né nossa, onde ele estava? o que tinha acontecido com o cantor Belchior, né e foi isso que aconteceu, gente Belchior passou o Natal na rua lembrando, gente que esse cantor faleceu em 2017 bom, uma notícia super triste, né que os fãs, amigo, família, né da influenciadora hoje uma profissão bastante marcante presente na internet influenciadora digital cearense receberam um triste comunicado, né a jovem Liliane Amorim ela fez, gente uma lipospiração um procedimento estético após ficar internada não conseguiu resistir e veio a falecer a informação foi confirmada pelo hospital onde a Liliana estava internada recebendo cuidados médicos ela havia, como eu falei realizado uma lipospiração no dia 9 e sofreu complicações depois da realização do procedimento estético lembrando, gente que Liliane bonita corpo maravilhoso agora eu pergunto pra vocês gente precisava de uma lipospiração a Liliane? Liliane residia na cidade de Juazeiro do Norte tem uma amiga que mora em Juazeiro do Norte no estado do Ceará a unidade de saúde que atendeu a jovem lamentou o falecimento toda a equipe de nosso hospital está em luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua internação nossa que coisa, né gente? faleceu é a Liliane que residia em Juazeiro do Norte por conta de uma lipospiração depois dessa desse procedimento ela começou a passar mal e veio a falecer Liliane tinha um filho tem um filho né de seis anos precisou ser encaminhada aí para a unidade de terapia intensiva UTI no hospital da Unimed lá em Juazeiro o procedimento estético não foi realizado nessa unidade que ela estava internada gente por meio das redes sociais mas os fãs nossa a família amigos lamentaram profundamente a perda de Liliane que tinha quase cem mil seguidores no Instagram até o momento a família da jovem não se pronunciou para dar informações gente que tristeza né uma moça tão linda eu falo aqui para vocês que sem dúvida nenhuma ela já tinha um corpo maravilhoso e perfeito né e perfeito